. . . . . . . . Quando ele sai tirar a camisa, lá na frente eles tiram a camisa. Eu não tinha nem... Será que a senhora que eu vou olhar? Olha, olha o senhora que eu tô indo pra ele. Olha. Ele tava falando coisa, conheci todo mundo quieto aí. Ele tava falando bem baixinho. Olha, a gente vai sair, depois sai e não vai pra ligar pra ninguém. Olha o pescoço dele, ele é moreno, tá vendo? Essa hora ele começa a xingar. E esse daqui não levantou o capacete não, tá vendo? Ele ficou com o capacete baixo. Porque no caso desse aqui ele tá sem óculos. Não, ele tava com óculos. O daqui? Sim. Tava os dois. Ah não, ele tava com bicho fechado. Olha lá, olha o revólver. Aí ele vai guardar. Guarda a arma, né? Guarda a arma. Dentro da bolsa. O outro sai com arma na mão. Sai porque ele tem que ter uma segurança que ele tá desarmado até lá na frente. Ele vai sair ali ligado.